Olá! Minha olho tá coçando, eu tô com um conjuntivite aqui. Então gente, no episódio a gente conseguiu o nosso fóssil. A gente fez uma super aventura pra destruir aquela torre no deserto. E chegamos aqui no... Vocês lembram desse lugar? Quem é o líder desse lugar? Será que... O ideal é pegar mais... Pode jogar? Eu sei, eu não sei. Só mostrando pra ele as coisas de Fire Emblem. Ele começou a jogar aqui e ele tá aprendendo. Esse ginásio no emerald normal, ele é dividido em salas. Essa é a pontuação de todos do seu time. E agora eu só posso jogar daqui a minha hora. É, 29 minutos. Na verdade eu gosto do conceito desse ginásio. Porque cada sala é dividida por um tema. Então tipo, velocidade. Aí o treinador aqui dentro vai ser focado em velocidade. Aí o desse aqui é de precisão. Então ele vai ficar fazendo as coisas chatas de sum de ataque ou de minimais. Na verdade eu acho que esse é um dos ginásios mais assim, tipo, bem feitos. E assim, gente. Sem ser randomizado, esse ginásio é bem difícil, tá gente? Eu lembro que eu sempre perdia. Olha o tipo dragão! Eu sempre perdia desse ginásio. Dragão! 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 Eu tinha que lutar ao... Ou é pedra ou é terra. Não, não, não. Não me diga. Eu estou falando... Pra quem não sabe... Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Não pra você que é o mestre de Pokémon. Esse é o Pupitar aí que é uma... Tem um nível maior que esse dinantar aí. A cara do Pupitar tá tipo... A cara do Pupitar, mano. Sabe quando a gente sabe que vamos apanhar? Enquanto enfrenta o primeiro, o treinador e o nível dele já é maior que o segundo. Verdade. Verdade. Em defesa dele, todos estão no mesmo nível. Mas então, gente. Sempre que... Nas minhas jogatinas, eu sempre perco desse ginásio. Pelo menos uma vez, assim. Porque o... O líder do ginásio usou um Pokémon muito tenso, que é o Slaking. Melhor se o líder do ginásio tiver um... Tiranitar. Ixixi! É a Luta das Senhoras, então. Vai ser igual... Briga de Prédio, então. Luta das Senhoras. Que nível que tá aí? Eu tô insistindo umas 30. Acho que vai estar 30. Olha, Robin! É o Robin! Olha só! Pinta o cabelinho, né Robin do Fire Emblem? Ou é o Robin do... Que eu acho que tem cabelo verde também. Não, é o Robin... Feminino. Só que ele cortou o cabelo e fechou uma roupa de mim. É, Nih. Eu acho que a senhora Rocha que vai ser a boa aqui. Sabe o que eu fazia nesse ginásio? Eu ficava voltando pra enfrentar todos. Eu também. É o que ele tá fazendo. Eu também. Eu tô fazendo isso, moça. É porque eu quero o máximo de experiência, né? Eu sou menino! Dedicado! Tem uma dessas casinhas que é fácil você passar por ela assim. É pedra. Preda! É pau, é pedra! Você tem que voltar pra ter a música. É preda! Quais foram os ginásios? Foi gelo? Acho que teve gelo. Já teve gelo. O primeiro foi elétrico, que é da Roxane. Pedra... O do... Watson foi o quê? Normal? Foi normal. Ah, foi normal. Watson foi normal. Da Flannery foi o quê? Não lembro. Tipo o que foi o mais recente, né? A gente é muito ruim de memória. Da Flannery eu não lembro o que foi. Nossa, eu não lembro. Não lembro. Sala de recuperação. Já que é Preda. Vou botar a Luca só pra ela ganhar experiência, tá gente? Coitadinha. Vai ter que crescer, né? Virar uma mulher adulta pra casar com o Daniel de verdade. Mas mulher adulta sim! Me fala, Daniel, por que você gosta tanto da Luca? Luca de verdade. Da Luca de verdade. Da Luca de verdade. Mostra... Como é que começou? Mostra não. Não mostra seus motivos. Me fala seus motivos. Não sei. Mas o que aconteceu? Ai meu Deus. É porque o Daniel gosta realmente dela. Não é uma coisa assim. É que vocês não veem, mas tem umas estatuazinhas dela aqui. Em cima. Ai meu Deus. E é muito tipo assim, né? É meio que ele gosta dela. Não é uma coisa meio parada aqui. Ela tem uma aqui, ó. É, você tá... Ai! Essa é a pequenininha. Tem umas grandes aqui. Sim. Tem uma que saiu recentemente no Japão. Que é tipo maior ainda que as outras. Essa é a Luca? Não, né? É, sim. Ah, tá. É roupa diferente. Ela troca o cabelo a roupa diferente. Se chama tintura? Não, é porque tem tipo... Eles não tem uma cor definida assim. Eles são... É só tipo o JoJo assim. O conceito de Vocaloid é que tipo eles... Você pode pensar sobre a personalidade deles do jeito que você quiser. É tipo o JoJo assim que cada hora tá com uma cor de cabelo diferente. Eles tem... É tipo o Felipe Neto. É o Tom, não a... É o Felipe Neto. É tipo o Felipe Neto. É tipo o Felipe Neto. A cada milhãozinho... Olha a comparação do cara, mano. O Luca é tipo o Felipe Neto, assim. Olha o nível das coisas. Olha a minha mão voando aqui. Alguém tá morto aí. Não sai não. Vamos resolver lá fora, hein. Não, não sai. Com um amigo. Você tem amigos? Você tem amigos? Pera aí, pega o celular aí. Tu vai mandar pros amigos e pronto. O seu amigo tem... É brincadeira, entendeu? Mentira, o Daniel tem que ser. Tem uns amigos aí que eram da faculdade. Agora deve ter no mestrado. No mestrado ainda não fiz amizade. Ixi, a senhora rocha morreu. Só uns prostitutos lá. Olha os caras ficarem jogando Cuphead no meio da sala. É verdade. É verdade, você falou que as pessoas jogam Cuphead. Eu quase... Eu devia ter falado assim. Nossa, eu joguei Cuphead. Canal, Capitão Naboo! Não fala, não fala. Eu não falo porque eu tenho vergonha desse canal. É verdade. Eu tenho vergonha do canal. E olha que eu que faço as coisas, hein. Eu também creio. É por isso que você tem split. É verdade. É verdade. A gente é feliz e acabou. É que eles brotem do nada. Somos felizes. Nós e os cinco. Ele usou Citrus Berry. Depois usou Hyper Potion. Eu vou comer rabo desse idiota. Por isso que é a sala da recuperação, caramba. Entenderam o conceito desse ginásio? Agora entendeu. Pronto. Agora entendeu. Agora cala a boca. Eu achei que era porque você ia ficar de recuperação. Eu usei asa de aço. E tipo, tateando quase nada. Ele vai matar o meu cotonete aqui. Lá eu posso. Ah, ele vai matar o meu cotonete. Foi uma boa, né? Foi. Foi muito bom. Não foi tão bom pra pintar com o Leopold. Propaganda que encanta. Eu acho que o cotonete vai morrer. Pera aí. Ai não, cotonete! E agora, José? Toma limpo meu ouvido. E agora? Como eu vou limpar meu ouvido? Quarta o Benjamim. Ah, o Benjamim vai fazer muita coisa contra o Jundude. Eu acho que você é a nossa última esperança, hein? Estamos morrendo. Tchau, Luca. Por favor, Luca. Por favor, Luca. Por favor, Luca. Ae! Ataque crítico! Eu acho que foi inútil, mas tudo bem. O Luca salvou. Quem pensou, hein? Quem diria a esposa do Daniel ia ser útil? Vocês acham que o Daniel escolhe qualquer pessoa, é? É, ele escolheu quem tem a saia pra fora, né? Quem tá sem saia na bunda. Porque ele falou que fica mais fácil. É, fica mais fácil, é verdade. E olha que a Kirli é adolescente, hein? Eu não falei isso em gravação. A Kirli ainda não é adulta, hein? Mas como você sabe que eu não vou botar no vídeo? Não, tudo bem. Tudo bem com você? Não. Não, você viu o que o Daniel falou. Quando você falou, olha que ela é adolescente aí, né? Senhor telespectador. Nós não temos nada a ver com essa criança. Se ele fica perdendo criança aí, não sei o que ele faz aí... Daniel, assina o contrato aqui, ó. É pra treinar, não é pra outras coisas. Assina o contrato aqui, ó. Assina o contrato aqui que a gente tem nada a ver com a história. É pra treinar essas coisas, não é pra... Assina aqui, afim de tanta delegacia que você vai fazer isso. É, aqui a gente não tem nada a ver com a história aí. Você assina aqui, aqui... Segura aqui, capimão, assim. Só pra tirar foto. Não, se eu for, uns três... Segura essa flaquinha rapidinho pra gente tirar foto aqui. A sala de defesa, já tô vendo que vai ser um saco também. Tenho super defesa, mas... Tipo, que... Que aleatório isso. Eu posso ser prudente no ataque. Tá bom. Acho que era pra ser um mas. É. Pessoas que confundem mas com mas, viu? Ai... Faltou na aula de português, né? Mas. Faltou na aula de português. Mas. Mas e mais. Qual é a diferença, senhor Daniel? A diferença... A diferença é... Demais, demais. É que... Mas... É... Um... Eu esqueci. É um advérgulo. Eu esqueci. Que indica oposição. Ou seja, você fala... Eu gosto de azul, mas... Eu não gosto de vermelho. Significa que... Uma coisa aposta. Agora, se você falar, eu gosto de azul, mas... Eu gosto de vermelho. Significa que você gosta de azul e vermelho. Olha só! Aprendi com o Senhor Pasqual. Muito obrigado, Senhor Pasqual! É do Pascola, o teu cara? Do professor Pasqual. Pasqualinho. Pasqualinho. Pas... É tipo queijo. PASPÁLIO! Olha a cara do Sunom. Quando foi a Páscoa de vocês? Falando em Páscoa, não fiz nada. Falando em Páscoa... Na Minha Páscoa eu não fiz nada. Eu não tirei o que eu queria, mas não faria. Ah, meu deus! Esses pokémon, viu? Esses poké... Poké de abuso Dioguinho é gay Gosta de coisa na bunda O Dioguinho é gay Essa cara do Sonodoro tá com tanto... aqueles sorrisos falsos assim, sabe? Tipo, uma pessoa conta uma piada sem graça assim Aí você fica com um sorriso tipo Que engraçado, né? Esse aí não quer magoar a pessoa, ele tá com essa cara aí Que engraçado Tá uma onda-choque Vai surfar na minha onda-choque Que não tirou nada Tchau, Blizz Cachorro E eu acho que a gente vai morrendo pro Sonodoro Mas é a vida, né? Como sempre a Luca vai salvar a gente no último segundo Luca é treinado, né? Luca! Luca! Eu tô ligado que o Daniel não gosta da Luca, mas gosta das Lucas Eu tô ligado nisso E? Ao invés de gostar da Luca O Daniel na verdade gosta da Lucas Eu conheço o seu gosto, menino Eu conheço Eu sei que você gosta Eu sei que no Fire Emblem você quer tirar os marido aí Quero bater no seu computador, Daniel Nada! Eu vou bater nele Vou bater nele igual eu bato no meu Nada 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 Não é não, Daniel Não é não, eu só pago pra mim Não é não, Daniel Fala aí, tem pelo na mão? Tem pelo na mão ou tem? Na palma da mão Mostra a sua mão aí Tá confirmado então Que? Nada Não tem pelo na mão Deixa eu ver sua ficha Ô, você devia botar o Patrick, né? Né filhão? Ah Não é isso Você quer que eu substitua o Patrick com a Luca? Substituei Quer jogar fora a sua esposa? Vou jogar fora Quem é o Patrick? É o Lucca Ou o Stard, menino Ô, 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 ô. Memória Ai, ai, tchau Lucca Tchau Lucca Você tem alguma pedra da água? Você deve fluir, você dá Preda Eu não posso evoluir agora Porque ela ia ser um Stard me lixo Ai, os melhores ataque do Stard Se eu usar aí, na frente. É, não é? Não tem Ia ser tipo... O Raichu, lá do Tenente Surge, na primeira geração, né? Que o motivo do Ash ter ganhado aquele Raichu é porque o Pikachu aprendeu a usar, tá? O que o Raichu não aprende, é isso. Ele aprendeu agilidade. Tchau, Sudahudu! Então, quantos minutos você tá aí, jovenzinha? 14. Ah, então eu vou pegar o Patrick. Patrick! Essa vadia recuperou meus pokémons. Ela gosta de recuperar. Na verdade, eu vou tirar o Molda Red. Molda Red não vai ser nem pro Cult, nesse ginásio. Ah, o Diogui é gay! E o Raichu também não. É, daqui depende do tipo. Se for pedra e alguma coisa sem ser terra, talvez ele seja o último. Talvez! Talvez! O carinha que fica ali na porta falando, de novo aqui, filho, você não cansa de perder! Oh, jovem! Você vê que nesse ginásio deve ter tanta gente que perde, então... Reverche! Reverche com você! Eu sinto que ele tá aqui bichado se tem que treinar com muito antes de ir ao ginásio. Eu nunca tinha dificuldade nem nem. Tira a graça, por exemplo. Eu não fico treinando, eu derroto todos os treinadores. Esse é bom treinamento. Então eu não fico overpower, sabe? Ai, meu Deus! Eu tenho aqui! Coloca! Eu fiz isso com o Transtão e Ultraman. Eu tenho só com o Transtão e Ultraman. Mas o Transtão e Ultraman é muito fácil, o jogo. A sétima geração é muito fácil. Porque eu usei pokémons trocados, eles já subiam muito. Você trapaceou isso sim. Eu queria escolher ratinho. Você tem que usar o que o jogo te oferece, menino. Ah, você tem Cocomobol. Oh, falou que a sétima geração é um lixo, hein? Ah, né? É, você não tem um Zarizarge, não tem um... É, não tem Zarizarge, não é Pokémon, pra mim. Você nem... Você pode ver, o tempo que demanece a sétima geração, todo mundo já tá conosco, velho. Não tá nada, porque ele é tão chato. Todo mundo não gosta do roleto. Ninguém gostou do... Ah... De Sango. Ninguém gostou de Ultraman. Ah, gostou sim. É... É, é trouxa. Uhuuu... Jogou contra a parede. Aquele chama. Jogou contra a parede e chamou de lagartixa, hein? Vai xixi ir no rio, não bota sua cama. José Mano, vai xixi embaixo da cama. Bora xixi embaixo da cama. Nossa, é. Agora que eu parei pra pensar que eu... Mano... Você parou pra pensar. Algumas coisinhas assim, né, que quando é criança é normal você falar e falar, quando você para pra pensar, você fala, nossa, eu não sou uma criança falando isso, né? Você é um xixi cocô. Tipo, faz xixi pra ajudar sua cama, o diabo te ama, tipo assim, mano, igual uma coisa que a gente tava vendo no teatro, umas músicas assim, de criancinha, aí tipo, atirei o pau no gato, tô, mas o gato, sabe, tipo, muito maldade. Não, é melhor atirar o pau do que meter o pau no gato, é melhor, né, gente? Pau no gato, aí você fica assim, sabe, tipo, boi boi na cara preta, pega esse menino, o menino solar que tem medo de cara, você fica assim, mano, tipo, boi boi, boi na cara preta, pega esse joguinho que gosta de pênis, não. Que gosta de chupeta. Ok, entendeu? Ok. Não, você ia falar a mesma coisa. Não ia falar isso, eu ia falar uma coisa pior, na verdade, mas não ia falar isso, eu ia falar uma coisa pior. Então, a gente não vai ganhar do sudoudo. Sim, a gente não vai ganhar do sudoudo, tá, gente? Eita. É, pessoal, a gente precisa treinar um pouquinho. É que essa vara é grossa, né, Lando? Oxi. Esse aí é grande, né, não dá nada mais. Esse aí eu não aguento, não. Você não inventa. Esse aí ficou de cadeira de rodas. Esse aí tem que usar a bengalinha para não dar. Dá não, dá não. Depois desse aí, nenhum outro é suficiente. É, esse aí depois é... O cocôzinho sai fácil depois. Não importa o tamanho do cocôzinho. Você não segura mais, né? Deu vantagem. Meu Deus. Trostei dessa conversa. Não fala isso, meus ouvidos são puros, Daniel. Ô, Daniel, não. Diogo. Vou mesmo ficar quieto. Vou mesmo. Não dei permissão? Não dei permissão. Com aquela câmera ali, tá, porque o Daniel vai do Super Bowl para a internet. Eu falei que dá. Já deve ter feito, já. Deve ter vários, já. Por isso que eu falo que a bonequinha lá em cima deve estar cheia de buraco. Vamos colocar ali um site para o nome do Daniel. Então, gente. Já estamos vendo que não vai adiantar muito. O que a gente vai fazer? Treinar. A gente vai treinar entre os episódios, tá? Mentira, a gente vai tomar Yei. É Yei que fala? Wei. Eu fiquei Yei. Yei. Vamos tomar o Yei na cara. Então a gente vai treinar entre os episódios e a gente se vê no próximo episódio, tá bom, gente? Falou. Tchau. Deixa eu olhar para o reflexo da minha imagem aqui e pensar na vida. Tchau. Vai, refletir. Eu vou refletir da vida. Tchau. 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 Tchau.